E aí, você é uma pessoa muito preocupada? Você é aquele tipo de pessoa que tá sempre prevendo alguma possibilidade de dar errado? Ou mesmo sem prever, tá sempre em um estado de tensão sobre alguma coisa acontecer? A gente vai falar hoje de preocupação e enquanto roda a vinheta, inscreva-se aqui no canal se você não tá inscrito, pra gente ter agora uma conversa sobre isso e depois você passar pelo canal e ver outros vídeos que possam te ajudar e te interessar. Bom, é muito difícil não se preocupar, né? Especialmente quando muita coisa tá acontecendo. E especialmente se você tem uma visão mais ampliada das coisas. Mas é mais ainda difícil não se preocupar quando você tem um quadro, por exemplo, de ansiedade generalizada. Nos quadros de transtorno de ansiedade generalizada, mais conhecido como TAG, a preocupação é o núcleo de sintoma. Do sintoma. Apesar da pessoa poder ter sintomas físicos, que a gente já falou em outros vídeos aqui, mas a preocupação é o sintoma psíquico principal. E é muito difícil pra essa pessoa lidar com a preocupação ou não se preocupar. Talvez já tenha até ouvido de outras pessoas assim, ah, para de se preocupar com isso, que besteira, isso não vai acontecer, né? Para com isso, vai dar tudo certo. E a pessoa às vezes até se sente mal, porque talvez não tenha muito sentido aquela preocupação de fato. Mas pra ela tem. Talvez nem ela encontre lógica muitas vezes, né? Na preocupação. Mas aquilo tá causando sofrimento. E a função desse vídeo hoje é te dizer que tá válida a sua sensação. Eu entendo. E tá tudo bem sentir isso. Tô te validando nesse vídeo. Porque muitas vezes a pessoa se acha, já tive paciência, ah, eu sou maluca mesmo, né? Eu penso isso. As pessoas me acham meio paranoico, né? E tudo. Mas é porque eu me preocupo, eu não consigo lidar. E pode sentir isso mesmo. Mas a ideia aqui desse vídeo é também conversar com você sobre o que você pode fazer para diminuir isso. Além de saber que a gente precisa tratar o quadro de ansiedade se for necessário, né? Se for necessário usar alguma coisa. E não significa necessariamente usar um remédio. Pode ter outras estratégias para se lidar com a ansiedade. Mas também te dizer que é possível começar a utilizar os próprios pensamentos que você tem a seu favor. Uma das formas de utilizar os seus próprios pensamentos a seu favor é questionar a lógica. Vou te dar um exemplo. Existem pessoas que têm pensamentos catastróficos, né? Ou seja, quando algo acontece, ela já pensa que é muito pior do que pode acontecer. Ou se algo não acontecer, ela pode gerar algo muito mais grave, né? Vamos chamar isso aqui de pensamento catastrófico nessa situação. Imagina que você marcou com alguém às 19 horas e deu 19 e 5, 19 e 10, 19 e 15. E essa pessoa não te mandou uma mensagem falando que está atrasada. Essa pessoa não te ligou e você está tentando resposta ou por mensagem ou por ligação e não consegue contato com essa pessoa. E é alguém importante para você. E aí você começa a pensar, nossa, não é possível, fulano. Deve ter acontecido alguma coisa com fulano. Não é disso, né? Está atrasado. Será que aconteceu? Não é possível. Sofreu um acidente. Foi sequestrado. Tem gente que pensa logo isso. Foi atropelado, dependendo da situação. Já tive conhecidos que foram em todos os hospitais próximos de casa para ver se a pessoa estava lá. E isso, a pessoa não estava errada em pensar isso porque tinha ficado, foi uma coisa atípica, mas na maioria das vezes não é nada tão grave. E quando isso acontecer, a primeira coisa que você vai fazer é questionar a lógica do pensamento catastrófico. É questionar a lógica da ideia de ser algo pior. E se a pessoa tiver esquecido o celular lá no trabalho antes de ir te encontrar? E se a pessoa só teve a bateria descarregada e, portanto, não pode entrar em contato contigo? Pode ser isso, não pode? Quando você tiver um pensamento desse, de que algo de pior aconteceu, questione primeiro a lógica. Da última vez que aconteceu isso com essa pessoa ou com outra pessoa, o que que era? Da última vez foi algo muito grave? O que que eu tenho de evidência que faz com que o meu pensamento de ser essa coisa pior que eu tô achando acontecer? Aconteceu. Qual a evidência real que eu tenho de que isso faz sentido? É isso que você vai fazer na hora. Porque você, quando você questiona a evidência, a lógica do que você tá sentindo, do que você tá pensando, melhor dizendo, você começa a lidar com aquilo que é real. Porque o seu sofrimento na preocupação não é lidar com aquilo que é real. É lidar com aquilo que você tá construindo na mente. É lidar com aquilo que você tá montando de cenário de dificuldade de pior situação. Quando você volta e se pergunta, qual é a evidência que eu tenho de que isso tá acontecendo e o que que aconteceu da última vez, eu começo a lidar com aquilo que é real. Certo? E às vezes, isso pensando em situação pontual, mas às vezes ao longo do dia, né? Você também tá vivendo, fica preocupado o tempo todo com as coisas. O pensamento de construção negativa é algo que prevalece na sua cabeça. Nossa, não vai dar certo, a conta não vai fechar, vai vir e eu não vou conseguir pagar, né? Coisas nesse sentido. O fulano vai chegar e a gente vai discutir. Ou isso vai ser um assunto difícil, amanhã que eu vou enfrentar. Quando esses pensamentos vierem, a gente não precisa brigar com tudo que tá acontecendo dentro da nossa cabeça. Especialmente porque quando você é invadido por esses pensamentos, você também já é invadido por uma sensação muito ruim. O sentimento é muito ruim. Não é? Dá uma angústia, às vezes dá um aperto, dá uma ansiedade. Então, como é que a gente consegue começar a lidar com o dia e tentando fazer o dia ser um pouco mais leve? Você vai aproveitar os pensamentos bons que você tiver ao longo do dia sobre as coisas que estão dando certo. E por que eu tô falando isso? Talvez você não costume ouvir isso, né? As pessoas tendem a te dizer, ah, pensa positivo, né? Você tá pensando muito negativo, pensa positivo. Caramba, às vezes você é super preocupado, é difícil pensar positivo quando as coisas difíceis estão acontecendo, né? Não é um negócio simples assim. Mas você pode aproveitar as coisas que estão dando certo. E os pensamentos bons que vêm ao longo do dia, as coisas legais que acontecem. Uma fala, uma risada, uma boa notícia ou algo que tá funcionando bem. Você pode aproveitar isso e investir no desenvolvimento desse pensamento. Por exemplo, alguém vem e contou uma coisa boa. Poxa, que legal, é mesmo? E como é que ele tá? Como é que tá acontecendo? Nossa, certa vez aconteceu isso comigo, foi muito bom. E você começa a investir num bom diálogo. Ou você ouve algo legal e resolve conectar isso com uma sensação boa. Conecta com ouvir uma música que você gosta. Aproveita algo bom pra conectar com o caminho também positivo naquele momento. Porque se você tentar pensar e ficar cortando o pensamento negativo quando ele acontecer, você pode se sentir muito frustrada de não acontecer. E talvez seja a raiva que você sente por não conseguir pensar positivo. Quando as pessoas vão dizendo isso, que às vezes é difícil cortar. Você pode cortar, existem técnicas pra cortar, mas eu tô te dizendo um outro caminho. Um caminho de fluidez. Um caminho pra aproveitar, por exemplo, o momento que você tá tendo uma boa refeição. E você aproveitar aquilo pra entrar em um processo de gratidão. De gratidão, de gratidão por ter aquilo à sua mesa naquele dia. De gratidão por poder estar comendo com aquela pessoa naquele dia. De gratidão por você estar ali, independente de estar com alguém. Estar ali podendo usufruir daquele momento. E aí, quando você aproveita uma situação, é mais fácil você ser inundado por sensações boas. Porque a sensação, o sentir, é sempre seguido do pensar. E aí você pode aproveitar o seu pensar pra se sentir melhor. E o que que isso vai te trazer de positivo pra sua vida em relação às preocupações. Você vai começar, sem perceber, a mudar de foco. E aí o seu foco vai passar a ser aproveitar as sensações boas. Os motivos, inclusive, de gratidão que eu falei agora. As notícias boas, uma vibe, né? De poder ouvir uma música e isso poder preencher mais o seu dia do que as sensações ruins. Sem que você perceba, sem que você note. Você vai estar com mais sensações boas do que preocupações no seu dia. Certo? Isso é uma maneira da gente aproveitar o que acontece e perceber o que acontece. E seguir um fluxo, um bom fluxo, que pode te ajudar a, sem pensar em combater pensamento negativo. Mas sim em investir naquilo que é positivo. E isso acaba crescendo, né? Isso acaba aumentando. Porque tudo aquilo que a gente aumenta o foco, cresce. E passa a ser a coisa que mais inunda a sua vida. E que vai fazer diferença quando você está lidando com os pensamentos. Isso pode ser uma forma de viver. Uma forma de enxergar a vida e de enxergar o dia. Certo? Espero que essa conversa tenha te ajudado. Se você acha que pode ajudar mais alguém com isso, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu. Tem um monte de vídeo aqui sobre ansiedade e outras coisas. Se for do seu interesse, dá uma olhada aí no canal. Clica aqui abaixo do vídeo. Tem informações, inclusive, sobre mais coisas. Links que podem te interessar. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.